Música O que é que uma pessoa querendo matar alguém e a querer assassinar os seus próprios pais? Assim como fez a adolescente Suzane von Richthofen em outubro de 2002. Criado no final de 2013 pelo professor e psicólogo Nicolau, mesmo criador de Beautiful Escape e feito especialmente para o concurso de Halloween de RPG Maker de 2013, Suzy Ann Freedom chamou a atenção de muitas pessoas no exterior por conta da narrativa pesada e baseada em fatos reais. Muitos gringos não conheciam sobre o caso e ficaram muito curiosos sobre a história verdadeira. Suzy Ann Freedom conta todo o caso Richthofen desde quando Suzane se encontra pela primeira vez com seu namorado Daniel, até ela ter a ideia de matar seus próprios pais para conseguir liberdade e o amor que tanto queria. Para completar a história, Nicolau precisou criar personalidades semelhantes com as dos criminosos na vida real. Muitas cenas e diálogos foram inventados por conta de ninguém possuir tais fontes. Mas, para que a história ficasse bastante próxima da realidade, ele acrescentou referências e detalhes reais. Um bom exemplo disso é a música da abertura do Kid Abelha Nada Sei, que fazia muito sucesso na época. E o outro fato é ter mostrado o namorado de Suzane, o Daniel, como um habilidoso construtor de aeromodelismo. A trilha sonora e a preocupação da sonoplastia misturada a eventos de imagem fizeram o jogo ficar com um toque único e bastante frustrante. Sons de batimentos cardíacos dão um nervosismo a muitas cenas decisivas, onde a tela vai se fechando e enclausurando os personagens, para que eles se sentissem culpados pelo que fizeram. Essa foi a maneira perfeita de reproduzir a sensação de ansiedade ao imaginarmos como seria ser preso por vários anos, sentindo a culpa de ter matado alguém inocente. A jogabilidade de Susan Friedman é bastante simples, onde diálogos e escolhas dominam o jogo, tendo apenas alguns poucos momentos de verdadeira ação. Vários minigames foram colocados no decorrer da história para mostrar algumas situações em que os personagens se encontravam. Infelizmente alguns são muito frustrantes e fazem você desistir facilmente. Um deles é a partir que o casal de namorado se apaixona e você tem de comandar os dois em um lugar cheio de blocos e eles tem de subir até encontrar o amor. Se você cair, terá que subir tudo de novo, sem contar que a música tocando no fundo é simplesmente irritante depois que você passa alguns minutos ouvindo. É uma péssima escolha. Um fato muito interessante desse jogo é que não importa quais são suas escolhas, não importa como você lute para mudar tudo, só há um final. Você sempre vai acabar na cadeia. Suzy sempre vai acabar na prisão por seus crimes. Segundo Nicolau, o público brasileiro não gostou muito de uma história baseada em um crime tão brutal quanto o caso Richthofen. Provavelmente as pessoas têm medo de reviver momentos tão ruins e que estavam tão próximos delas. Particularmente adorei a ideia de fazer um jogo sobre uma história verdadeira daqui do Brasil, pois o jogo não se preocupa em dizer quem é bom ou quem é ruim. É uma história sobre não haver finais felizes para ninguém. Suzy and Freedom consegue perfeitamente colocar o jogador na pele dos personagens, porque você não vai sentir só a pena das vítimas, mas também dos próprios criminosos. Ainda defendendo o jogo, quem jogar vai saber que existe uma razão de ele existir, mas aos olhos dos outros ele pode passar uma impressão de que transformaram a tragédia alheia em entretenimento. Jogos assim buscam provocar efeitos muito além da diversão. Procuram mostrar a realidade e as emoções, pois Suzy e Freedom não te fazem entender a cabeça de um assassino. Ele não enfatiza ou minimiza o crime que ele fez. Na verdade mostra surpreendentemente que mesmo os assassinos são humanos. Eles são conscientes do que fazem, eles tomam decisões ruins, e para isso eles devem assumir as suas responsabilidades. Suzy e Freedom é um jogo baseado numa história verídica no Brasil, um crime brutal e que chocou a todos em 2002. Para quem gostaria de viver uma história bastante interessante sobre o caso e queira ter um jogo diferenciado e simples, Suzy e Freedom é uma boa pedida. Lembrando a todos que o jogo é gratuito e está disponível no site RPG Maker NET. Aproveitem, joguem e veem um comentário depois aqui sobre o que acharam. Aproveitem, joguem e veem um comentário depois aqui sobre o nosso site Solomon. não se inscreva no canal e não se inscreva no canal. E agora, no canal do canal do canal.